E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no site oficial do Sibutramin. Eu fiz o uso, e tem muitas pessoas perguntando comigo como é que foi o uso do Sibutramin. O Sibutramin, que eu posso falar para vocês, que é um composto natural, 100% natural, e ele é autorizado pela Anvisa. E vou dar aqui o meu relato para vocês, sinceramente. Então, assiste o vídeo até o final para eu te contar tudo, ok? Primeiramente, eu vou deixar bem claro para vocês que o Sibutramin, que é o original, só vende no site oficial, que é esse aqui, ó. Está escrito em cima aqui, o site oficial do Sibutramin. Ele é um composto, suplemento natural, que tem por objetivo acelerar o processo de emagrecimento. O Sibutramin, ele é diferente daquela Sibutramina que vende na farmácia. Não tem nada a ver com a Sibutramina. A Sibutramina é aquela que vende na farmácia e que faz, inclusive, muito mal para as pessoas. Esse não. O Sibutramin não faz mal, ele não tem contra-indicação. É super tranquilo de usar ele e de fazer emagrecimento. Eu fiz o uso pessoal dele, eu emagreci 10 quilos, né? O meu colesterol estava 298, hoje está 193. Além de baixar o colesterol, baixar o diabetes, abaixa tudo. Então, você fica assim tranquilamente. Ele ainda seca a gordura profunda do corpo, reduz as medidas da barriga, pernas e braços, que é uma coisa que incomoda bastante as pessoas. E pode ter certeza que suas roupas vão ficar mais largas, viu? Porque você emagrece mesmo. É uma forma 100% natural, aprovada pela Anvisa, o Sibutramin. Eu usei, foi esse aqui, eu comprei esses três frascos aqui, né? Eu usei eles e a gente usa duas cápsulas por dia do Sibutramin. O resultado dele é muito bom. Eu posso dizer para vocês que ele, inclusive, ele acaba com as salutes também, que é uma coisa que incomoda demais as pessoas. Com a queima da gordura localizada, ele combate fortemente a salute, fortalecendo a pele e retarda o envelhecimento. Ele inibe o apetite também. Seus ativos formam um gel no estômago, diminuindo sua capacidade de sensação de fome. E também o nosso corpo tem uma enzima chamada LPL, que ele diminui as atividades dessa enzima, que é a LPL. É essa enzima que é responsável pelo aumento das células gordurosas do corpo. E ele combate fortemente essa enzima, não deixando ela produzir essas gorduras, viu? Ele diminui também o volume da barriga, que é uma coisa também que incomoda demais as pessoas, que é o volume da barriga. Porque ele acelera o metabolismo, ele queima as gorduras localizadas, né? Reduz drasticamente a gordura abdominal, viu? Faz o intestino funcionar bem, né? Porque contém alto teor de fibras. Fibras e sibutramin auxilia o intestino preguiçoso a funcionar mais rápido. E queima a gordura. Promove a queima da gordura, obrigando o seu corpo a usar a sua própria gordura como fonte de energia. Viu? Então, aqui tem os relatos oficiais aqui, ó. Você tá vendo essa pessoa aqui, ó. Ele era gorda, né? Hoje tá magrinha. Tá aqui, tá usando o biquíni aqui, ó. Todas elas aqui. É isso? Então, quer dizer, é... Você pode usar o ciclo pra mim, esse aqui do site oficial. Eu vou deixar aqui o link do site oficial aqui, aqui embaixo, viu? Se você gostou do vídeo, peço pra você deixar um like aqui pra mim. E para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, viu? E muito obrigado a vocês e até mais.